Olá, eu sou a Carla e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação infantil dentro do contexto da educação básica. Nós sabemos que esse segmento é o início, é o fundamento da criança no seu processo educativo. A criança sai de um grupo social que ela tinha, que era a família, e ela é inserida em um novo grupo social, que é a escola. Nesse sentido, é necessário que as práticas sejam repensadas e sejam planejadas. A BNCC, que foi homologada no ano passado, nos traz que os eixos estruturantes do processo de aprendizagem das crianças são a interação e a brincadeira. Isso já era previsto nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E agora, com a BNCC, ela retoma e ressalta essa importância. Ou seja, toda a prática para criança de 2 aos 5 anos de idade precisa ter a interação e a brincadeira como o eixo norteador e fio condutor do processo de aprendizagem. Além disso, ela vai alencar 6 direitos de aprendizagem que a criança precisa ter ao longo da educação infantil, que eu vou falar para vocês quais são. Nós temos o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Ou seja, nós temos que garantir que dentro das nossas práticas de sala de aula estejam presentes os eixos estruturantes, que é a interação e a brincadeira, e que todos esses direitos de aprendizagem sejam assegurados e garantidos para as nossas crianças. Tudo isso nos mostra que a educação infantil é uma etapa muito importante e que precisa ser pensada e replanejada a todo momento. Eu agradeço a atenção de vocês e até breve!